A nossa saudação, muito fraterna, muito cordial, muito amiga, a todos vocês, prezados ouvintes da Rádio Luz da Alegria, bem como todos os amigos da FWTV. Quando ouvimos falar da figura do Bom Pastor, nos vem logo na mente a imagem de um protetor, de alguém que cuida de nós, que nos carrega no colo, enquanto atravessamos os desertos de nossa vida. Quantas coisas bonitas nos falam ao coração, aquela tão conhecida imagem de um pastor carregando cuidadosamente uma ovelha sobre os ombros, certamente uma ovelha frágil, necessitada de maiores cuidados. Quantos de nós já nos sentimos como aquela ovelha tão frágil, tão carente, tão dependente do pastor? No evangelho que a liturgia deste final de semana nos apresenta, nos convida a refletir. Jesus se apresenta como o Bom Pastor, aquele que cuida de nós, que cura nossas feridas, que nos carrega nos ombros, quando não conseguimos dar passos. A todo instante, Jesus nos convida a fazer parte do seu rebanho. E o que é decisivo para este ingresso ao coração do Bom Pastor, é o nosso propósito de conversão, de mudança de vida. A conversão nos abre à escuta e ao entendimento da palavra do Bom Pastor, e a nos inteirarmos da sua proposta. O texto que nos é apresentado na liturgia deste final de semana, nos desperta sobre a importância da escuta, de uma escuta atenta, que não corresponde apenas na nossa audição física, mas que nos leve a interiorizar o que escutamos, e assim podemos viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Jesus quer nos colocar no coração do Pai. Ele é o caminho que nos faz chegar a este oásis repousante, caminho que começamos a trilhar a partir da escuta da voz suave e paciente do Bom Pastor, que, chamando-nos pelo seu nome, pelo nosso nome, vai nos conduzindo para, passo a passo, ao encontro da felicidade plena. O Pai, no seu infinito amor, nos entregou aos cuidados do Filho, que nos acolheu com o mesmo amor do Pai, e nos colocou acima de sua própria vida. Como resposta a este amor sem limites, nós também devemos nos acolher, mutuamente, cuidando uns dos outros. A figura do Bom Pastor é uma das mais belas imagens que Jesus usava em suas pregações para nos mostrar a extensão do coração amoroso do Pai, do Pai que, no seu amor, sem medida, permitiu que Ele pagasse com a vida o preço da nossa liberdade. Jesus é um pastor zeloso que nunca nos perde de vista. O seu amor por cada uma de suas ovelhas é um amor ciumento, um amor tão grande que o levou à cruz. Dou-lhes minha vida e dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Eis aí a grande comunicação de amor. Jesus é o único pastor que nos conduz para as pastagens verdadeiras, onde encontramos vida em plenitude. As ovelhas fiéis pertencentes ao seu rebanho conhecem a sua voz, não se deixam levar pelas propostas enganosas de outros pastores. Quando Jesus diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, Ele fala da entrega da sua vida. Com essa entrega, Ele se tornou a prenda do nosso resgate. Foi graças à entrega de sua vida que todos nós fomos resgatados, tragos de volta à vida. Mesmo diante a tão grande prova de amor, muitos de nós, ao invés de comportarmos como ovelhas dóceis, obedientes, esquivamos do pastor, tornando-nos ovelhas rebeldes, desatentas. É a nossa ingratidão ao bom pastor que tem como maior desejo nos defender dos lobos vorazes que estão por aí a nos espreitar. Quem coloca em prática os ensinamentos de Jesus, quem se torna íntimo dele, não tem dificuldade em reconhecer a voz do pastor em meio às vozes dos falsos pastores. Como ovelhas pertencentes ao rebanho do Senhor, devemos testemunhar a nossa adesão ao projeto de Deus, sem nos intimidar diante dos falsos pastores, aqueles que tentam sobrepor a voz do pastor verdadeiro. O Evangelho ressalta a intimidade de Jesus com o Pai, a sua fidelidade e o seu projeto. Suas palavras falam fundo ao nosso coração, ao nos assegurar. O Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Do que temer se Jesus nos dá esta segurança? A certeza de que nunca seremos arrancados das mãos do bom pastor nos motiva a celebrar a vida, a viver a nossa humanidade de forma divina, testemunhando a nossa fé. Vencemos! Avisos do setor de catequese. Dia 18, segunda-feira, às 19h, encontro com os pais dos catequizandos da primeira etapa de catequese do centro. O local é o centro paroquial de catequese. Pede-se aos pais que tragam o livro de catequese do filho. Dia 23 de abril, próximo sábado, às 13h30, encontro de formação para os novos catequistas das comunidades do interior, bairros e centro. Pede-se que tragam material para anotações. O local é o setor de catequese, horário das 13h30 às 16h30. Gostaria que na próxima quarta-feira pudessem vir até a secretaria da catedral o ministro da Eucaristia das seguintes comunidades. Barra do Braga, Capela São José, Bairro Aparecida, Jardim Primavera e Santo Antônio. Assim eu posso entregar o material da reunião de ontem. Essas comunidades não tiveram ministros que viessem representar a comunidade. Nós temos o material que deve ser entregue o quanto antes para ser respondido. Então na quarta-feira pode vir das 8h até as 11h30 e dar uma e-mail até as 5h30 que é o horário de atendimento na secretaria da paróquia e a gente também dá um expediente neste dia. Missas e visitas às capelas nesta semana. dia 17 de abril domingo amanhã portanto 9h na Catedral Crismas às 9h missa na Capela de São Pedro da Encruzilhada às 9h missa na Linha Mânfio às 10h missa e festa na Capela de Santos Anjos e às 19h missa na Catedral. Dia 18 de abril segunda-feira às 20h missa no Santuário Tabor Porta do Céu. Dia 19 de abril terça-feira às 9h missa na Apai e às 19h30 missa na Capela de Lagiado Bonito. Depois na sexta-feira sexta-feira dia 22 às 19h30 missa na Capela de São João do Porto 19h30 missa na Capela de São Paulo. Próximo sábado 23 de abril às 16h missa na Capela de Pedras Brancas às 16h30 missa na Catedral às 19h missa no bairro Aparecida às 19h missa no bairro Fátima e às 19h Crismas no bairro São Francisco de Paula. E no domingo dia 24 de abril 9h aqui na Catedral entrega da cruz e acolhida das crianças da primeira etapa de Catequese do Centro 9h missa na Linha Pedreira 10h missa e festa de São Marcos em Castelinho e às 19h missa na Catedral. Eram estes os avisos que tínhamos para este final de semana próxima semana desejando a todos uma boa participação nas missas e nos cultos e desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Bom fim de semana e um grande abraço.